Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo Hoje eu vou fazer uma sobremesa cremosa feita com jabuticaba Você que está assistindo o vídeo, deixe o seu like Se não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever e ativar o seu sininho Assim você fica por dentro das novidades do canal Cássia Ternura Olha que lindeza que está o nosso pé de jabuticaba carregado Hoje nós vamos colher jabuticabas e depois eu vou mostrar para vocês Como preparar uma deliciosa sobremesa cremosa feita com jabuticabas Acompanhe aí o vídeo pessoal, porque hoje tem jabuticaba Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou usar Para fazer a sobremesa cremosa de jabuticaba Aqui eu tenho um litro de leite Uma caixa de creme de leite Uma caixa de leite condensado Três colheres de sopa de leite em pó Se você não tiver o leite em pó, não precisa colocar pessoal É porque eu tenho o leite em pó em casa Eu gosto de colocar nessa sobremesa para deixar ainda mais cremosa Mas quando eu estou sem o leite em pó, eu faço assim mesmo 4 colheres de sopa de amido de milho E a geleia de jabuticaba Já tem vídeo aí no canal mostrando como fazer essa geleia de jabuticaba Para você fazer essa sobremesa cremosa, primeiro você tem que fazer a geleia de jabuticaba Esses são os ingredientes que eu vou usar para fazer a sobremesa cremosa de jabuticaba Acompanhe o preparo porque é super fácil de fazer Vamos lá Eu vou colocar todos os ingredientes na panela que não está no fogo Menos a geleia de jabuticaba Vou misturar e depois eu vou levar para cozinhar Assim que o creme fica pronto, eu volto para mostrar para vocês Eu vou deixar o leite em pó Pessoal, o creme já está no fogo Tem que ficar mexendo até dar o ponto do creme Assim ele vai ficar bem lisinho Olha só, pessoal, desliguei o fogo Esse é o ponto do creme Ponto de mingau E conforme vai esfriando, vai pegando consistência Eu vou deixar ele esfriar um pouco aqui Antes de colocar na travessa Olha só, pessoal, deixei o creme esfriar Até criar uma camada por cima Vocês podem observar, tem uma camada por cima Esse é o momento ideal para colocar a geleia de jabuticaba Música 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 Pessoal, eu vou continuar comendo a minha sobremesa cremosa de jabuticaba Não deixe essa receita parada aqui no canal Compartilhe esse vídeo, pessoal Para que outras pessoas possam fazer a sobremesa cremosa de jabuticaba Espero vocês nos próximos vídeos, um beijo e um abraço e um abraço ternurinha para cada um de vocês Tchau Música 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 Música